Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Mago dos Dados, Clique Sense. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Mago dos Dados, Clique Sense, pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Mago dos Dados, Clique Sense, me ajudaram a conhecer o curso completo de Clique Sense do básico ao avançado. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer dominar a melhor ferramenta para a criação de relatórios e análise de dados do mercado. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como operar o Clique Sense. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja um curso completo de Clique Sense, do básico ao avançado. Dominar a melhor ferramenta para a criação de relatórios e análise de dados do mercado. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o mago dos dados Clique Sense. O mago dos dados Clique Sense não é vendido no mercado livre, na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um ebook com o meu guia do Clique Sense. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o mago dos dados Clique Sense. E lembre-se, tudo isso só funciona com o mago dos dados Clique Sense. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.